As pessoas mais produtivas que eu conheço são aquelas pessoas que entenderam que produtividade é algo muito mais simples do que trabalhar por mais horas ou fazer mais tarefas ao longo do dia. Aliás, as pessoas que tentam trabalhar muitas horas ou fazer muitas tarefas, na maioria dos casos, acabam sendo ainda menos produtivas. Isso porque no curto prazo, por uma semana, duas semanas, a pessoa até consegue sim trabalhar um pouco mais ou fazer um pouco mais de tarefas. Mas a médio e longo prazo, o cérebro vai criando aversão a essa rotina. Isso porque quando você trabalha mais horas do que está habituado ou faz muitas tarefas, é natural que você fique cansado, estressado, exausto e o cérebro não gosta disso. O nosso cérebro tem mecanismos de consolidação de hábitos e de reforço de comportamento que funciona com base em reforço ou aversão. Se um determinado comportamento gera prazer, gera satisfação, gera emoções positivas e prazerosas, esse comportamento será memorizado e possivelmente será repetido. Mas da mesma forma, o contrário também ocorre. Se determinado comportamento ou determinado hábito gera estresse, gera exaustão, gera fadiga, gera aversão, o cérebro memoriza aquele contexto, memoriza aquele comportamento, memoriza aquele ambiente como algo a ser evitado. E as pessoas que tentam trabalhar muitas horas e fazer muitas tarefas, elas fazem com que o cérebro interprete a sua rotina como algo a ser evitado. Ou seja, procrastinação. A procrastinação nada mais é do que a pessoa tentar realizar uma tarefa a qual o cérebro está resistente. O cérebro está adiando aquela tarefa. Por isso, eu repito, as pessoas mais produtivas não se cobram em fazer mais tarefas ou trabalhar mais horas no dia. Embora elas até possam ir gradativamente desenvolvendo um pouco mais de resistência. As pessoas mais produtivas se concentram em fazer a tarefa certa. E como descobrir qual é a tarefa certa? Você vai entender qual área da sua vida você quer desenvolver. Qual área da sua vida, seja ela carreira acadêmica, profissional, criar uma nova fonte de renda, uma mudança na sua rotina, enfim. O que você quer desenvolver? Qual resultado você quer atingir para ter mais satisfação e qualidade em sua rotina? Uma vez que você saiba qual é esse objetivo, você vai buscar entender quais hábitos, quais comportamentos e quais tarefas você ainda não realiza ou ainda não realiza da forma certa e que podem te ajudar a alcançar esse objetivo. Então, você vai listar o que você precisa começar a fazer. Segundo passo, você vai encontrar de três, cinco, até mais se você tiver disponibilidade, mas eu recomendo começar sempre com menos. Então, de três a cinco itens que, na verdade, afastam você desse objetivo. Então, se antes você buscou entender o que você precisa começar a fazer, agora você vai ter discernimento sobre o que você precisa parar de fazer. Algumas pessoas vão entender que elas precisam parar de dormir tarde, parar de levar o celular para a cama, porque isso acaba expondo elas à tela até a tarde da noite, parar de beber durante a semana e assim por diante. Então, depois que você identifica o que você precisa começar a fazer, o que você precisa parar de fazer, você volta naquelas tarefas que você precisa começar a fazer e tenta decifrar quais delas exigem mais foco, quais delas exigem menos foco e quais recursos cada tarefa requer. Isso porque a nossa rotina, ela nos proporciona diferentes contextos, diferentes situações. Nós não temos o mesmo nível de foco, de energia, de criatividade, de motivação, os mesmos recursos 24 horas por dia. Algumas pessoas até conseguem ter uma rotina um pouco mais estabilizada e previsível, mas inevitavelmente, muitas pessoas têm momentos na sua rotina em que elas têm silêncio, privacidade e capacidade de foco e outros momentos elas estão expostas a pessoas que demandam atenção, a barulho, ruído, imprevistos. Então, a pessoa precisa adaptar e adequar as tarefas a esse contexto da rotina. Então, você vai identificar, primeiro, o que você precisa começar a fazer, segundo, o que você precisa parar de fazer, terceiro, quais são as condições que a sua rotina proporciona e quais tarefas combinam com isso, ou seja, o que exige foco em tudo, e depois, finalmente, você vai identificar o que você precisa fazer agora e o que você pode ou deve adiar, fazer depois, e, eventualmente, até mesmo delegar. Isso tem muito mais a ver com produtividade e satisfação do que se preocupar em fazer apenas mais tarefas e trabalhar por mais horas. Não é algo necessariamente fácil, mas, como você pode perceber, definitivamente, é muito mais simples. Então, em resumo, se você quer ser uma pessoa mais produtiva, comece assim. Primeiro, se pergunte onde você quer chegar num futuro próximo. Segundo, se pergunte quais hábitos e tarefas podem te aproximar desse futuro que você quer chegar. Terceiro, se pergunte quais hábitos e tarefas te afastariam desse futuro e, portanto, precisam ser evitadas. Em quarto lugar, se pergunte quais recursos você dispõe em sua rotina e quais tarefas, daquelas que precisam ser feitas, combinam com cada momento da sua rotina. E quinto, se concentre em tornar as tarefas que precisam ser feitas um hábito fácil de ser executado em sua rotina. Essa é a melhor definição que eu conheço de produtividade. Definitivamente, não é algo fácil, mas, certamente, é algo simples.